Se ela está com a outra aqui gente A por isso que eu to movendo a caia Ela ta com a outra aqui gente Como é que é esse lance do tamanho? E o tamanho quanto, Sara? Não compro Olha que peça, deixa eu filmar aqui Olha que peça ó Olha que peça Olha que peça o 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